Bom dia! E aí, como foi a semana? Aqui a gente trabalhou um bocado para hoje trazer um programa super especial para você. Confira nossos assuntos. Os prejuízos causados pela podridão radicular na soja. Tomate produzido em estufa dá um pouco de trabalho, mas o esforço compensa. Orquestra da viola caipira o destaque que ela merece. A história da matemática Carla Rodrigues, que construiu sua carreira dentro do agronegócio. Começa agora para todo o Brasil mais um programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. O cultivo de tomates em estufas requer cuidados, mas os resultados são compensadores, tanto na qualidade do produto como no bolso do produtor. Estar atento às necessidades da planta e assim tomar as decisões corretas são premissas básicas para se obter proteção na lavoura de tomate. Segundo Fernando Guimarães da Bayer, não há como garantir alta produtividade sem esses cuidados. O tomate é um manejo que tem uma cultura que mais dá uma dificuldade, tem mais detalhes no manejo. Todas as culturas têm os seus detalhes, mas o tomate, principalmente tomate produzido baixo de estufas ou sobre estufas, ele tem mais detalhes, tem bastante detalhes técnicos. A ideia do cultivo protegido é exatamente isso, como você consegue criar um microclima mais ideal para a produção de tomate. Cláudio Silveira apresenta a técnica de produção em estufas como uma das melhores opções, tanto para o grande quanto para o pequeno produtor. O Projeto Mais é um projeto onde a Semelis, em parceria com algumas outras empresas da parte agrícola, querem mostrar aos produtores, tanto produtores a nível de campo aberto como em produtores de estufa, a viabilidade da utilização das estufas hoje no Brasil. Já é uma técnica bastante utilizada em outros países e hoje no Brasil ainda é muito pouca gente que se utiliza dessa técnica da questão das estufas e a gente mostrar essa viabilidade econômica da utilização das estufas aqui no Brasil também para os agricultores nacionais. O produtor pode investir vários tipos de investimentos, vamos dizer assim, ele pode começar pequeno com módulo só, pode começar com dois módulos, ele pode utilizar de acordo com o tamanho do agricultor, ele pode começar pequeno e também grande e médio do jeito que ele achar melhor. Aqui a gente fez um estudo aqui de viabilidade econômica em torno de dois anos e meio, de dois anos a dez, dois anos e dez meses mais ou menos, ele já consegue retirar todo o investimento que ele foi feito. Produtor de hortaliças em Itatiba, interior de São Paulo, Danilo Brunchenski sabe que é importante redobrar os cuidados na proteção da lavoura para obter maior produtividade ao final da colheita. Nosso manejo consiste em um trabalho preventivo, base de fungicidas, tratar o solo, tudo certinho, adubação, para garantir uma produtividade boa e um resultado que seja satisfatório. Tomate cultor na cidade de Guapiara, São Paulo, Luiz Carlos Pacheco adotou há dois anos o cultivo orgânico e viu na produção em áreas fechadas o melhor meio de controlar as principais pragas da cultura. A gente está iniciando agora na área de orgânico, eu já vinha convencional durante muitos anos e agora há dois anos já estou trabalhando com orgânico. Então o manejo é um manejo simples, com os produtos que nós temos no mercado hoje e graças a Deus temos conseguido um ótimo resultado. Outra ferramenta que pode auxiliar o agricultor, além do manejo correto, é a adoção de outras culturas. Uma das dificuldades que existia no passado era principalmente a rotação de culturas. Hoje o produtor já entende melhor isso, tem feito uma rotação maior também, que ajuda, né? Então o manejo aliado, a aplicação, é claro, de produtos também, isso tudo junto com a parte genética leva essa resistência maior das cultivares. E na tua vivência, experiência de campo, de lida com produtores e tudo mais, dá pra dizer que ele entende os problemas que um mau manejo pode trazer pra ele e que traz, por consequência, pra plantação? Eu acho que se você pensar em termos dos grandes produtores hoje, isso está bem mais difundido, ele consegue ver, quando nós colocamos ensaios, por exemplo, ele consegue ver um manejo adequado perto de uma planta que não teve o manejo correto, ele consegue ver essa diferença. Nos pequenos produtores, isso ainda a gente está caminhando, né? Acho que passos, pouco a pouco, isso está sendo difundido, mas se eu pensar de modo geral, pelo menos pra cenoura, isso já é bem difundido, sim. Na série Saúde da Soja, você vai ver que as doenças radiculares são uma séria ameaça à lucratividade da cultura. Por isso, o produtor deve estar sempre atento às condições hídricas da lavoura. Uma das principais doenças que atingem a cultura da soja no Brasil, a podridão radicular de fitóftora causa a morte de plantas em qualquer fase de desenvolvimento, e sua manifestação está intimamente associada ao excesso de umidade no solo. É uma doença que dá no solo, então o patógeno é um habitante do solo e ele ataca penetrando as raízes das plantas de soja. Então, isso também é um agravante porque dificulta bastante o manejo, o controle da doença. A fitóftora é uma doença que foi identificada pela primeira vez em soja no Brasil em 1995, lá no Rio Grande do Sul, mas só cerca de 10 anos depois, na safra de 2005, 2006, é que ela começou a aparecer causando prejuízos econômicos também no Rio Grande do Sul e já em lavouras do Paraná também. Então, é uma doença que foi evoluindo e se espalhando, se disseminando no Brasil, à medida que a soja também foi se expandindo. Então, é uma doença que tem aumentado na sua importância e tem aumentado na sua ocorrência na cultura da soja, à medida que a cultura também foi se expandindo. Para se ter uma ideia, é difícil para os especialistas darem a exatidão da incidência da doença no país, uma vez que suas características podem ser confundidas com outras enfermidades. A concorrência dela também tende a não ser generalizada na lavoura. Ela aparece no que a gente chama de reboleiras, manchas na lavoura, porque ela precisa de acúmulo de água para penetrar na raiz das plantas. Então, geralmente, locais de maior compactação, acúmulo de água, alguns cultivos irrigados. Então, não é homogênea e nem constante. Pode ocorrer num ano, num outro ano, um ano mais seco, que não tem esse acúmulo de água. Pode não ocorrer na mesma área. Então, vai ficar bastante difícil de fazer esse levantamento. Como principais danos, a aftófora pode ocasionar o apodrecimento de sementes, além da morte de plântulas em pré e pós-emergência. Nas plantas adultas, ela gera o apodrecimento de raízes, levando à murcha e morte das mesmas. Se você semeia e logo tem chuvas mais pesadas e tem uma cultivar suscetível, e o acúmulo de água já pode causar apodrecimento de semente e tombamento de plantas, que é quando a plântulazinha germina, sai para fora, mas daí depois ela já cai e já morre. Então, aí já seria o primeiro grande perjuízo que poderia causar, porque poderia levar à necessidade do agricultor ter que replantar, porque o estande da lavoura ia ficar com muitas falhas e ia ficar muito baixo. Se você tiver materiais moderadamente resistentes ou com uma resistência parcial, muitas vezes a planta não morre. Ela apenas sente um pouco a doença, diminui o porte da planta, e também isso pode causar também perdas de produtividade, mas aí com menos intensidade do que em materiais suscetíveis onde as plantas morreriam. Então é isso, é necessidade de ressemiadura, necessidade e perda de produtividade no final do ciclo. Principal dúvida dos agricultores, o controle da doença é complicado e requer muita atenção para que no futuro os mesmos danos não sejam causados na produção. Depois que ela começa a ocorrer numa safra, não tem nada para fazer ali no momento. Você vai ter que pensar para a próxima safra, porque é uma doença de solo, você não tem um produto para aplicar, você não tem algo que possa travar o desenvolvimento da doença depois que ela começa a ocorrer numa safra. Mas, para a próxima safra, ele já pode pensar em diversas formas de manejo. Uma das principais é o correto manejo do solo. Então, provavelmente, se ele teve problema, ele deve estar com algum problema de acúmulo de água nessa área, então talvez fazer uma descompactação, fazer uma rotação de cultura com uma cultura com raízes descompactadoras. Tudo, qualquer bom manejo que ajude, uma melhor penetração de água, um melhor desenvolvimento das raízes da soja, vai ajudar a escapar da doença. O uso de cultivares resistentes é também uma ferramenta que o produtor tem à sua disposição, mesmo que a doença seja traiçoeira. Uma dificuldade em relação a isso é que o patógeno tem uma variabilidade genética muito grande. Então, ele pode quebrar a resistência de algumas cultivares. Então, não é uma garantia de 100% de controle da doença plantar materiais resistentes, mas também já ajuda a prevenir maiores problemas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Até já! Ah, dá orgulho ser produtor rural. Trabalhe todo, faça chuva ou faça sol. Tirar da terra tudo o que ela tem de melhor. Colocando comida no prato de todo brasileiro. Informação. Nosso maior insumo. Revista Rural. Você precisa ler. Eu sou a Anny, a nova repórter virtual da Revista Rural. Assim como todo agronegócio, a Revista Rural não parou durante a pandemia. O programa de TV leva informação ao homem do campo, sendo exibido aos domingos, terças e sextas, sempre às 8h30 da manhã. Além do programa de TV, que voltou com força total, a Rural deu um salto no número de assinantes da revista, sobretudo na versão digital, onde ela é, disparadamente, a publicação de agronegócio de maior circulação no país e a única a figurar no top chart da Apple Store e na lista das mais vendidas da Amazon. Além disso, ela é também a revista de melhor avaliação no Google Play. O conteúdo audiovisual não se limita à TV. O canal da Rural no YouTube leva todas as semanas reportagens e muitas informações a mais de 44 mil inscritos. O conteúdo de qualidade, marca registrada da Rural, garante alta visualização, com vídeos que ultrapassam 1,5 milhão de visualizações. Em formato físico ou virtual, a revista Rural garante informação útil ao produtor rural há mais de duas décadas. No quadro O Campo é Delas, você vai ver a história de vida de Carla Rodrigues, que é formada em matemática, mas fez a sua carreira focada no agronegócio. Eu sou Carla Rodrigues, trabalho com aves, na produção de aves, no norte do Paraná. E o meu negócio no agro começou há 13 anos atrás. Eu entrei como estagiária na empresa. Na época, eu estava estudando matemática plena, licenciatura, e comecei a me apaixonar pelo que eu aprendi a fazer no agronegócio, na produção de aves. Eu até cheguei a lecionar matemática fora, mas eu voltei para a empresa e construí uma carreira, iniciando pelo controle de qualidade dentro de fábrica de rações. E ao longo da história, eu passei de estagiária para auxiliar administrativo, assistente, por todas as áreas, supervisora, até chegar à gestora. Há dois anos atrás, eu assumi o desafio de gerenciar três áreas, nutrição e duas fábricas produtivas, onde eu tive um grande desafio, que a maioria dos meus liderados são homens. Então, apesar de eu ser mais jovem, mulher e ainda jovem, eu consegui conquistar o respeito dos meus pares e dos meus colaboradores, colaboradoras que fazem parte da minha equipe, trabalhando sempre com muita dedicação, com muito carinho, com muita harmonia em equipe. Eu dou muito valor nesse trabalho em equipe, independentemente de sexos. O que eu faço hoje não tem nada a ver com a minha formação acadêmica. E isso é muito legal, muito interessante, porque as pessoas me perguntam se você é veterinária, você é só que nem isso. Não, nada disso. Eu sou formada em matemática, mas o agro me fez estudar, aprender e parceiros como o Anutron me ajudaram a aprender cada vez mais sobre o tema em si, sobre nutrição. E hoje eu coordeno, hoje tem zootecnistas que trabalham comigo para atender toda essa demanda de nutrição animal. Eu senti um preconceito, né, por conta de ser mulher e por conta de idade. A gente é desafiado a conquistar o nosso espaço. Então a gente tem que exercer um esforço muito maior para mostrar que, muito além do sexo, a gente tem competência, a gente tem capacidade para fazer acontecer. Então isso, eu tive que passar por um momento de coach, né, para me ajudar a entender como me impor, né, como deixar esse, ficar me vitimizando com relação a isso, por ser mulher, por ser mais nova de idade. Eu parar de ficar me vitimizando para eu conseguir me impor e conquistar respeito dos meus pares, principalmente os pares homens. As mulheres, elas têm vontade de seguir em frente, de fazer acontecer, de mostrar um trabalho. E o agronegócio, ele é muito notável no nosso país. É uma questão que está dando muito certo, por isso que vem crescendo. E as múltiplas habilidades da mulher têm ajudado o agronegócio a crescer. E cada vez mais esse preconceito vai deixando de acontecer, porque elas conseguem mostrar que, independente de sexo, tem competência. A gente procura trabalhar independente de sexo, né, tratar todos iguais, por competência. O que interessa para nós é a competência, a dedicação, é o engajamento. Então todas, a gente não faz essa distinção entre homens e mulheres. O que a gente percebe é que as mulheres, elas são mais... Elas precisam superar, né, com elas mesmas, essa questão do machismo. Essa questão mesmo de provar todos os dias que elas podem, que elas são capazes. Então está muito mais nelas do que nos homens, essa questão dela ser mulher e ter que provar que ela é competente. Vale a pena trabalhar no agro. Eu acho que a gente se apaixona. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. O agro, ele vem crescendo e é uma oportunidade das mulheres mostrarem seu potencial. Então as mulheres que têm interesse em participar do agro, ingressar no agro, têm muita oportunidade. Vem que dá certo. A Orquestra Paulistana de Viola Caipira tem ajudado muito na preservação da cultura deste instrumento tão brasileiro e reúne pessoas muito diferentes, mas que têm em comum o amor pela boa música de raiz. Criada em 1997, a Orquestra Paulistana de Viola Caipira trabalha para manter a tradição e cultura da música caipira nascida nos campos do Brasil. Ele dava aula em vários locais, escolas particulares, escola de comunicação e arte senac, universidade livre de música. Toda boa escola de música, ela tem um negócio chamado aula prática de conjunto. Então, e o violeiro, a princípio, ele não queria fazer uma prática de conjunto com o saxofone, com a guitarra elétrica. Não, ele queria tocar as modas de viola, as músicas de viola, os cateretê, cururu, querumana. Então, nós começamos a pegar esses alunos de lugares diferentes e juntar num único lugar e ensaiar. Então, uma vez por semana, a gente fazia essa prática de conjunto fora dessas unidades aí que eu dava aula. Em 1998, na Universidade Livre de Música, uma diretora, lá ela viu a gente fazendo um trabalho, uma festa cultural lá da Universidade Livre de Música, a ULM. Ela viu lá e falou, nossa, onde vocês ensaiam? A gente não tem lugar fixo. Ensai aqui, ensai acolá. Então, ela ofereceu uma sala pra gente fazer. Então, a gente começou a orquestra paulistana, já formada, ela já atuava. Começou a ter dentro da Universidade Livre de Música, que era da Secretaria de Estado da Cultura. Começou a ter essa sala de ensaio. Todas as sextas-feiras a gente nos reunia. Em 2001, a gente conseguiu aqui o Instituto São Gonçalo, até hoje, que é aqui no bairro da Penha. Vamos dizer assim, é o quartel general da orquestra paulistana. A gente tem os nossos fonogramas, as nossas pesquisas, nossas músicas, onde a gente se reúne, faz os contatos comerciais pra gente ir pro Brasil, o mundo inteiro. Como um dos diferenciais da orquestra, o maestro cria arranjos específicos, onde cada grupo de viola desempenha o seu papel. Aqui nós temos seis naipes distintos, fora a espala. Então, o Lucas é o espala da orquestra, é o primeiro violeiro, é o mais experiente, é o que toca melhor. E nós temos aí, depois, o agrupamento, viola número um, viola número dois, viola número três, a número quatro, a violona, que é a viola mais grave, e a viola base. Então, são esses os naipes, seis naipes instrumentais, mais um naipe de cantoria, que são os cantadores, que fazem a parte, nas peças que são cantadas, pertinentes, aí, eles executam o canto. Aqui a gente congrega pessoas de diversas idades, diversos conhecimentos, diversos saberes, e aqui dentro a gente forma uma grande família. Então, dá oportunidade para o pessoal trabalhar, se apresentar, aprender, todo dia a gente aprende alguma coisa, também com todo mundo. E por falar em família, o trabalho entre Rui e Lucas é literalmente de pai para filho, e a paixão pela música vem de outras gerações. Eu comecei aí, viola eu toco desde os 19 anos, então faz 37 anos que eu toco viola, mas antes disso eu comecei com violão, era uma coisa bem simples, música de igreja, na igreja católica, tocando em missas, eu comecei com 10 anos de idade, mas a música em casa sempre existiu de uma forma bastante intensa, tinha um pai, era trompetista, na adolescência dele tocava numa banda de jazz tradicional, os irmãos dele também, os tios, então tinha flautista, irmão saxofonista, tudo nessa banda aí, e em casa sempre a música foi muito, acontecia muito de forma natural, então tinha a minha avó, que é italiana, a nona, tinha discos de ópera, então se escutava desde a ópera, e era fã de Jair Rodrigues, Silvio Caldas, Vicente Celestino, então sempre a música boa também permeava em casa. Lembro até desde criança, independente dessa relação de trabalho, eu sempre fui muito próximo dele, então a gente sempre foi muito parceiro, e graças a Deus essa parceria também se estabeleceu dentro da orquestra, e acho que o trabalho dos dois, essa junção do maestro, como eu falei, eu sou o Spala, acho que tem que aguentar muita harmonia e sintonia, como se fosse uma dupla mesmo, trabalhando, então acho que a gente se conhece a tal ponto que a gente troca olhares aí, mesmo durante a música, durante as apresentações, e mesmo nos bastidores, acho que isso ajuda muito a nossa sustentação, que ele tem toda essa parte artística, de conhecimento, e eu estou nessa parte de tocar, e também a relação com as pessoas, então acho que é uma junção de coisas boas aí, e que traz resultado bacana para todo mundo também, para a orquestra, principalmente. O Lucas começou comigo com 10 anos de idade, a me acompanhar nos cursos, que a gente dava aí pelo interior, formando outras orquestras, então nós temos um trabalho, digamos assim, essa parceria, essa parceria aí que se estabeleceu naturalmente, ela, para a gente, nós ganhamos em vários aspectos, uma pelo fato do amor, então, para mim é um privilégio danado ter o meu filho tocando, trabalhando comigo, ter ele perto de mim todos os dias da semana, tendo muito próximo, e isso aconteceu pela competência dele. Se engana quem pensa que a orquestra só toca a música tradicional caipira. Outros diversos gêneros também fazem parte de seu repertório. A gente costuma dizer que o principal trabalho da orquestra hoje é de formação de público para a viola caipira, então o que a gente faz? Além de tocar essa música tradicional de raiz, que é o que a gente gosta, o que a gente cresceu escutando, a gente pega outros tipos de música e coloca na viola, então MPB, música instrumental, música erudita, New Age, toca de tudo um pouco na viola caipira, porque com isso a gente consegue agregar o público da viola e quem gosta também de outros tipos de música, só que ao som da viola, então acaba encantando essas pessoas e com isso acaba aumentando naturalmente o tamanho do nosso público. música é como comida, todo mundo quer comer bem, todo mundo quer sentar numa mesa e provar coisas deliciosas aí, e na verdade, isso nem sempre a gente pode, nem sempre a gente tem, nem sempre a gente tem a oportunidade, e então a gente costuma pegar músicas boas de qualquer gênero, desde a música caipira, desde a música caipira, a música erudita, do world music, qualquer tipo de música aí, adaptar ela para a viola, mostrar ela para a viola, para exercer a parte de comunicação, para a gente ter que fazer a, quando a gente consegue falar mesmo a linguagem das pessoas, aí as pessoas começam a prestar um pouco a atenção. Na orquestra, a idade não interfere, a mistura de experiência e juventude entre os violeiros, dá o tom da união que predomina no grupo. Quando eu resolvi tocar viola, eu procurei algum profissional qualificado para poder me acompanhar, queria ter um professor, na época eu estava morando no Paraná, que eu fazia faculdade, e na cidade que eu morava não tinha uma pessoa para poder fazer esse trabalho, e aí quando eu voltei para cá, para São Paulo, procurei um professor aqui em São Paulo, encontrei através da internet o pessoal da orquestra paulistana, e aí comecei a fazer aula com o Lucas e está sendo muito importante para mim, porque ter aula com um dos melhores violeiros do Brasil e estar tocando em um dos grupos mais conceituados do ramo da música raiz é uma oportunidade para poucos. no círculo de amizade tem muitos amigos meus que gostam de sertanejo também, e os caras acham legal porque não tem ninguém que toca viola, ninguém se interessa por viola, é igual você conhecer um cara que toca sanfona de uma idade igual a minha, é muito difícil, pelo menos aqui vivendo em São Paulo, quando você vai para o interior até encontra mais gente. chegamos ao fim de mais um programa, e aí gostaram? eu espero que sim, um forte abraço e até semana que vem. Tchau!